Música Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, apontaram que até o ano de 2100 os rios do Amazonas poderão não ter mais peixes. É isso mesmo que você ouviu. Entre as razões está o aquecimento global. Eles fazem parte da culinária amazonense. E se daqui a alguns anos não houver mais peixes, será que o amazonense consegue viver sem uma caldeirada ou peixe frito? Peixe sagrado, com certeza. Não pode com arroz e feijão. É o meu prato preferido, é o de araqui. Ah, ninguém consegue sobreviver sem peixe. Isso pode acontecer por causa do aquecimento da terra, que desencadeia uma série de problemas. Alguns peixes da Amazônia, por exemplo, conseguem sobreviver em temperaturas que variam de 32 a 33 graus. Mas com o aumento do desmatamento e a emissão de gás carbônico, alguns podem não conseguir se adaptar e acabar desaparecendo do sistema. Se a gente diminuir efetivamente a quantidade que a gente está colocando de carbono no sistema, a gente vai ter uma recuperação do sistema para um cenário mais brando, de uma maneira geral. Este pesquisador é o responsável pelo projeto. Foram meses de estudo nos laboratórios e os resultados são alarmantes. Entre os peixes estudados, o tambaqui apresentou 40% de deformação. Ou seja, com a alta temperatura, não consegue se desenvolver. O sistema já aqueceu em mais de 0,5 graus Celsius. Mais do que 0,5 graus Celsius. Para os nossos peixes aqui da Amazônia, a gente já aprendeu, já fez os estudos com isso. Muitas espécies vivem perto do limite térmico delas. Ou seja, a tolerância térmica delas é muito estreita. Elas não suportam aumentos significativos de temperatura. Outro resultado preocupante são com os mosquitos que transmitem a malária. Eles vão ter gerações mais curtas, porém, vão se reproduzir mais rápido. E para que tudo isso não aconteça, o homem precisa abrir mão de parte do conforto. Por exemplo, é preciso investir em energia solar. E o mais importante de todos, otimizar os meios de transportes. E para falar sobre este assunto e também sobre o período do defeso no Amazonas, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o Valzenir Falcão, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e também da Federação dos Pescadores do Amazonas. Muito bom dia, presidente. Obrigada pela sua presença aqui hoje. E para falar de um assunto tão importante, é alarmante. Isso que nós acabamos de ver aí na reportagem sobre a possível falta de peixes nos nossos rios. Então, Marina, bom dia. Bom dia. Estamos aqui para a gente conversar, trocar essas ideias. Nos preocupa muito essa demanda do seguro-defeso que, ao longo desses 20 anos, está sendo implantado na bacia amazônica, aqui nas outras bacias do Nordeste, aqui no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e Sul. É exatamente para que nós possamos continuar preservando, tendo as populações das nossas espécies com o equilíbrio para manter o desenvolvimento do setor e o abastecimento nos grandes centros consumidores de pescado. Nós estamos muito preocupados com isso, com essas demandas que o professor Caldoberto falou, como também estamos buscando apoio junto ao Congresso Nacional. Semana atrasada eu tive uma reunião na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Fomos tratar da questão desse grande acidente que ocorreu, e nós vim ocorrendo na bacia do Nordeste, com aquele derramamento do petróleo, e nós acionamos a Marinha do Brasil, acionamos o Ministério da Agricultura, como também o Ministério do Meio Ambiente. Nós sabemos que vimos que o pagamento do seguro-defeso para uma questão ambiental desse derramamento do petróleo não vem trazer a solução imediata daqueles pescadores que estão pescando. Ou seja, houve uma publicação, uma portaria, não conversaram com o setor, e nós estamos, hoje que nós estamos iniciando, 15 de novembro, o defeso aqui no estado do Amazonas. O SBT, a TV em Tempo, está de parabéns, chamando o segmento da pesca para estar trazendo esses esclarecimentos. E nós aqui queremos fazer esse agradecimento aqui de público, num evento tão importante que nós trouxemos para o Amazonas, que foi agora no dia 7, o treinamento para nossas colônias de pescadores, dado um acordo de cooperação técnico, que é a que eu faço questão de mostrar ao público, assinado entre a Confederação Nacional e o INSS Nacional. Eu estive presente, inclusive, nesse evento. Muito obrigado, foi feita uma cobertura, vocês estão de parabéns. E trabalho dessas magnitudes que a Confederação vem fazendo, realizamos o primeiro no dia 5, lá no estado da Bahia, em Salvador. Fizemos, foi dia 5, no dia 7 fizemos em Manaus, e agora, no dia 11, realizamos no estado do Mato Grosso do Sul, na capital de Campo Grande. O que é que isso está trazendo de informação, junto com essa reunião, primeira que eu tinha tido na outra semana, na Comissão de Meio Ambiente, fomos chamados para participar de todos os debates, o setor produtivo, porque nós mostramos que o governo estava errado em ter publicado a portaria do defeso para compensar o derramamento do petróleo. Foi suspensa essa portaria e propusemos, fizemos uma proposta para que o governo viesse compensar. A exemplo do que vem sendo feito, como agora, recente mesmo, teve um acidente no estado do Mato Grosso, que morreu, um acidente, de forma provocada pelos artes, dos artes da natureza, vindo de tempo, que deu lá, numa fazenda, morreu mais de 100 boi. Esses fazendeiros vão ser indenizados. Então, se nós queremos uma compensação, a exemplo da agricultura, da pecuária, do suíno, que mexe com a lavoura, que teve prejuízo com a soja, com a cana, esse povo é indenizado, é compensado. Isso nós estamos buscando, isso nós acionamos. Repito, a marinha, repito, a agricultura, o meio ambiente, e o governo já assinou, Mariana, com a publicação, com a edição de uma medida provisória, suspendeu a portaria que era para pagar os dois meses, e irá compensar em forma de compensação, vindo através do ministério da... O ministério é que é a ministra da Mares, que é ligado à área social, esse ministério. Esqueci agora, peço desculpa o nome do ministério, mas esse ministério é que irá tratar esse pagamento junto com a Casa Civil e a Secretaria de Pesca Nacional lá em Brasília. Presidente, muitas pessoas em casa não sabem o quão grande é a importância do período do defeso para preservar as nossas espécies. É um período de reprodução dos pescados. São várias espécies que estão nesse período aí de defeso, que não podem ser pescadas, nem comercializadas, exatamente para a gente preservar o nosso pescado aqui no Amazonas. E é muito importante que os pescadores profissionais já tenham essa consciência, eles passam por cursos de qualificação pela Fepesca, enfim. E o consumidor, e principalmente pescadores ilegais, tem que haver essa fiscalização, porque de fato essa matéria que nós mostramos aí no início da nossa entrevista preocupa a falta de pescado no nosso estado. Preocupa e muito. E eu ainda, a nossa preocupação é que estamos buscando entendimento, o novo secretário de agricultura e pesca veio ao Amazonas, não chamou o segmento, reuniu lá com uma meia dúzia de pessoas, e a federação e a confederação não tiveram a consideração e o respeito para as entidades centenárias que existem aí. Imagina que a nossa história, hoje completa, agora esse outro, daqui mais um, no ano que vem, daqui mais seis, sete meses, nós estamos completando cem anos. Quando, da época da primeira criação da primeira entidade nacional, vamos fazer uma grande mobilização nacional, completando os cem anos, só da criação quando foi criado o primeiro estatuto nosso, da nossa confederação nacional. E o secretário nacional da pesca veio ao Amazonas e não chama, e nós estamos aí de 2012 até agora sem receber uma carteira profissional, do pescador profissional. E há um discurso vazio por parte do governo, vamos tirar no mês que vem, vamos tirar no mês que vem. Eu estive em agosto na Câmara dos Deputados, no plenário, e falei, o governo tem que vir dizer que já se completou oito, nove meses e até hoje não emitiu uma carteira. Passou-se o governo de Dilma, passou-se o governo... E foi no governo de Dilma que se levou 186 mil, se cancelou, e esses pescadores não podem exercer a sua atividade, não podem se aposentar, não podem receber um auxílio-doença. E o secretário vem ao Amazonas e promete que logo em seguida vai liberar. Nós estamos hoje 15 de novembro e não há indicativo de quando vai sair essas carteiras para que os pescadores possam exercer a sua atividade. Ou seja, muitos pais de família estão trabalhando de forma irregular, passível de pegar uma fiscalização pela Polícia Ambiental, pelo próprio Ibama, pela falta de dinâmica, de atenção, de respeito para com o setor. Ora, o Amazonas só nós temos aqui gerando natividade a fim. O INSS irá pagar esse ano perto de 70 mil pescadores, ou seja, há um grande número quase aproximando, Mariana, do Distrito Industrial já teve mais. Se for tirar as carteiras que estão pendentes aí dentro da... o escritório da Secretaria de Pesca, nós vamos chegar a perto de 80, 100 mil pessoas, ou seja, outro Distrito Industrial que está nas águas do Amazonas e que estão trabalhando sem sua documentação exatamente pela falta do apoio político. O governo do Estado, quando, no começo, prometeu de receber a federação, nós estamos aí já indo por... nós estamos praticamente findando o ano, já pedi audiência com o senhor governador, já pedi audiência com o senhor secretário de produção rural, me parece que esse pessoal só vê a importância do setor na época do período eleitoral. Isso é muito constrangedor para um segmento que gera emprego e que traz alimentação mais saudável para cá. Nós estamos preocupados, o treinamento que você termina de dizer que a pesca faz pelos pescadores, e essa confederação... Eu estou dando o exemplo. Nós vamos fazer nas cinco regiões do país e depois nós vamos fazer nos 26 estados da federação, levando essa dinâmica da questão da legislação ambiental, da necessidade da preservação das nossas espécies para que possamos ter o pescado para nossas futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos queridos familiares. Presidente, nós falávamos aí do período do defesa, eu peço licença rapidamente para levantar, porque a Bárbara Mitoso está lá na Feira da Manaus Moderna para participar com a gente aí dessa entrevista, viu Bárbara? Vamos com a Bárbara aqui ao vivo, lá da Feira da Manaus Moderna, mostrar como é que está a movimentação hoje. Oi Bárbara! Bom dia Mariana, novamente, olha só, a gente está aqui na Feira da Manaus Moderna, porque hoje é feriado, dia da proclamação da República, mas também é dia de comer aquele peixinho com a família, né? E olha só o que a gente está mostrando, que delícia, hoje é dia de comer peixe frito, assado, cozido, enfim, chega a me dar água na boca só de falar. Eu vou até falar aqui com o Alex, que está preparando aqui esse peixe, que está ajeitando aqui para deixar no jeitinho, para os clientes poderem levar só para poder fritar, ou então colocar naquela caldeirada, né Alex? Pois é, né? Mas também que preferir um assado hoje, né? Que é feriado. Nós estamos aqui trabalhando com o tambaqui fresquinho, na hora, tratamos, tiramos espinha, também para quem vai viajar, né? Temos nota para viagem, temos empilhar o cu, entendeu? Olha só o Alex, tem até nota para viagem, Mariana, aqui o negócio é chique, viu? E Alex, tem a nota justamente porque ele está no período de defesa, né? E aí precisa ter toda uma documentação para você vender, né? Pois é, né? Mas também para quem não sabe, o tambaqui no defesa, que está hoje, geralmente é o do Rio, né? Que é o congelado, nós estamos trabalhando. E o do viveiro, né? Que é o tambaqui fresco, que todo mundo prefere. E todo mundo buscando, né? Trabalhar cada dia mais melhor, entendeu? Para quem quer nota para viagem, estamos aqui. E quais são as médias de valores? Quanto é que está custando aqui o tambaqui? Hoje aqui eu estou vendendo o tambaqui, hoje, em média de 3,5 kg a 35, de 3,8 kg, 40 reais, e de 4 kg a 4,2 kg, 50 reais. Até 45 eu faço promoção hoje. Mostra para a gente aí qual é esse da promoção, para o pessoal que está em casa olhar e dizer assim, eu vou lá naquela barraca comprar esse peixe. Esse peixe aqui de 50, eu faço 40 reais hoje. Promoção para acabar mesmo. Desde 4 kg a 4,2 kg. Promoção. E também temos o tambaqui do Rio, né? Para quem gosta de comer uma qualidade maior, tomar uma caldeira e o tambaqui do Rio. Eu estou vendendo em uma faixa de 18 reais o quilo, o tambaqui do Rio. Entendeu? Olha aí, Mariana. Eu já vou daqui a pouquinho levar o meu peixe para comer em casa com a minha família também, porque realmente peixe hoje, feriado, combina bastante. Olha só. Tem um cliente aqui, tudo bem? Como é seu nome? Fabiano Neves. Fabiano, você veio comprar peixe para comer com a família hoje no feriado? Exatamente. Aproveitar a oportunidade, né? Coisa boa, né? Peixe, coisa boa. Com certeza. E para quem é amazonense, então, peixinho não pode faltar, né? Sobretudo pirarucu, né? Com certeza. Peixe excelente. Aqui a gente só compra coisa boa, fresca, né? Preço bom também, né? Tem que aproveitar. É isso mesmo. Obrigada pela participação. Tem que aproveitar. Agora, detalhe, né, Mariana? Mariana, além do peixe, tem que ter aquele acompanhamento em amazonense, que a amazonense gosta mesmo, é de uma farinha, uma farinha da ovinha, não é verdade? Como é seu nome? Chagas. É verdade. A farinha é a ovinha do Airini, especial. Se você for comprar peixe, não esqueça de levar a sua farinha. Por R$ 5,00 o quilo da farinha. Bem torrada. Olha só, Mariana. Eu amo farinha. A Nilza também, que está assistindo, com certeza, ama farinha. Olha só, Nilza. Apenas R$ 5,00 o quilo da farinha. Dá ovinha, hein, perfeito. E não é só a farinha, né? A gente precisa também aí de um outro acompanhamento, que é a verdura. Vem comigo, para a gente poder ver quanto é que está a verdura. Porque precisa temperar aí esse peixe, não é verdade? Vamos aqui nessa barraca, para saber quanto é que está? Tudo bem? Como é seu nome? Wallace. Wallace, fala para a gente aí como é que está a média de preço aqui das verduras, para acompanhar aquele peixe, fazer aquele vinagrete? Varia de preço, né? Tem aqui o feijão de corda, aqui está 2, 3 por 5, a cebola, sacolha de R$ 4,00, limão R$ 3,00, tem a pimenta cheirosa. Tudo é o quiche completo, né? Para fazer a caldeirada, o básico, né? Que dá para passar o final de semana aí, né? Na marca, feriadozão que vem aí, né? Feriado prolongado. Para comer aquele peixe e depois dormir naquela rede, né, Mariana? Essa é a nossa vontade, mas a gente está aqui trabalhando, levando para você a informação e mostrando para você o preço aqui na feira da verdura, do peixe, para você aproveitar. Aproveita que ainda está cedinho, vem para Manaus Moderna, comprar aquele peixinho, fazer esse almoço em família bem gostoso. Volto com você, Mariana. Obrigada, viu, Bárbara? A gente já manda um abraço para o pessoal aí da Feira Manaus Moderna. Eu estive aí recentemente, o pessoal está sempre com a gente ligadinho, a gente tira foto, faz aquela bagunça, pessoal, muito gente boa aí. Conheça os feirantes aí da Manaus Moderna. E ouve vontade de tomar uma caldeirada hoje, hein, presidente? Coisa boa, né? Um dia bacana para a gente... É isso aí, a gente vai ver agora quais são os pescados que estão nesse período do defeso. Está aí na tela, ó. Aí, ó, Pirarucu, Tambaqui, Aruanã, Caparari, Surubim, Matrincham, Pirapitinga, Mapará, Sardinha e Upacu. Essas são as espécies que estão aí no período do defeso, aí que começa hoje e vai até março, não é isso, presidente? Até março, 15 de março. Até 15 de março, então, está aí o período do defeso no Amazonas. Presidente, nós agradecemos a sua presença hoje aqui no Seis Horas Notícias, falando sobre o período do defeso, falando aí sobre esse trabalho da Fepesca junto aos pescadores do Amazonas. Agradece a gente, ao grupo da TV em Tempo, exatamente trazer essas informações no início do nosso defeso que começa hoje. Nós só queremos agradecer, colocar a nossa federação, a nossa confederação nacional. Vamos para uma eleição nacional que vai ocorrer agora dia 20 e aqui eu aproveito para fazer uma convocação a nossas colônias de pescadores do Estado a participar e do demais Estado vizinho que sempre o sistema de vocês tem acesso aos Estados próximos aqui. Agradecer de forma muito otimista o trabalho que a TV em Tempo tem feito na divulgação dessas demandas da pesca, dessa demanda de um setor tão importante e que precisa que os nossos governantes, a nível de município, a nível de Estado e a nível de Governo Federal, dê a importância para esse segmento, cuide do nosso local de desembarque, cuide de um local para fazer armazenagem de peixe, não pensar só na questão do defeso, mas no período da safra e da entre safra precisamos ter um local para fazer o nosso estoque regulador. Muito obrigado e tenha um feriado bom. Muito obrigado, Maria. Obrigada, presidente. Um bom feriado para você também. Nós vamos agora a Manacapuru, porque é feriadão e o Marcelo Bezerra já está ao vivo lá na rodoviária para mostrar a movimentação para a gente. Bota o Marcelo Bezerra na tela aí para a gente saber. Muito bom dia, Marcelo! Bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias. Dessa sexta-feira eu estou bem em frente aqui ao terminal rodoviário de Manacapuru. Muita gente aproveitando esse feriadão para vir para cá, para a terra da Ciranda, para conhecer os pontos turísticos, para conhecer essa terra maravilhosa que é a Princesinha dos Solimões. E aqui ao meu lado está a Lícia Nascimento, ela é turismóloga e ainda está representando o secretário de turismo daqui do município e vai falar um pouco como que estão os trabalhos da secretaria para receber os visitantes vindo de Manaus, do interior do estado do Amazonas. Bom dia, Lícia! Fala para a gente como que estão os trabalhos da secretaria. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo! Pela facilidade de acesso no nosso município, a gente está esperando em torno de mais ou menos 15 mil pessoas, entre turistas e visitantes. Também quero dizer que todo o nosso trade turístico está apto para receber essa demanda de pessoas. hotelaria, posso dar um exemplo como o Paraíso do Ângelo, o Hotel Maranata, Novo Hotel, nossos bares, lanches. Nossos restaurantes também estão aptos para receber esse povo, essa demanda toda de turistas que vai vir no nosso município. Quero dizer também que o nosso centro de atendimento ao turista vai estar aberto de 8 às 14 para receber o turista, o visitante que quiser informações da nossa cidade, de todo o nosso potencial turístico daqui de Manacapuru. em relação aos pontos turísticos, de visitação pública gratuita, temos a Orla do Miriti, o Balneário do Miriti e os Balneários da 352. Então é isso, se você quiser conhecer essa terra, você está vendo aí nas imagens aí, vem para Manacapuru, vem conhecer essa terra maravilhosa, vem conhecer a terra da Ciranda, a terra da Juta e a Mar, você está vendo essas lindas imagens. Então vem para cá, Mariana, vem conhecer, porque o povo de Manaus, o povo da Amazônia está vindo para cá nesse feriadão. Bom final de semana e bom dia para vocês aí. Obrigada, Marcelo. Eu conheço Manacapuru, já cobri a Ciranda, terra linda. Então, muito obrigada pela companhia hoje nesse feriadão, obrigada pela audiência. Olha, se beber, não dirija. Cuidado com a segurança, cuide da segurança da sua família. Eu te encontro segunda-feira às seis em ponta. Até lá.